Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da cidade, que hoje vai fazer aqui o sorteio do livro Instalações Elétricas e Industriais de Mamed Filho, 9ª edição, 2017. Conforme a gente prometeu, hoje é o dia de fazer aqui o sorteio deste livro, através de um site que faz a randomização desse tipo de sorteio. A gente copia aqui o urli do vídeo, depois a gente vem aqui no site, cola aqui e o site vai conferir quantas pessoas fizeram comentários. Segundo aqui o site, 263 pessoas comentaram o nosso vídeo, que era um pré-requisito para ser sorteado. Quando você dá o start aqui, a gente randomiza isso e ele vai escolher aqui o vencedor. Vamos ver quem foi que venceu? André Marins, parabéns aí André Marins. Ele diz aqui, parabéns professor, seria uma honra ganhar esse livro, pois me ajudaria muito no meu aprendizado. Muito obrigado pela sua colaboração com conteúdos de altíssimo nível. Parabéns. Parabéns aí você André, tá? A editora vai fazer o contato contigo aí e você vai receber a chave para fazer o download do livro, tá? Mas se você não ganhou, não fique triste, tá? A gente sempre vai estar com essas promoções aqui no canal da LECIDADE e a editora LTC e o grupo GEM, ele disponibilizou aqui um desconto para quem não foi sorteado hoje. Esse livro ele custa 292, opa, este livro aqui ele custa 298 reais, mas com o cupom exclusivo aí para os inscritos do canal da LECIDADE, você tem a oportunidade aí de comprar esse livro com 20% de desconto, tá? Quando você utiliza o desconto Mamed 20, esse livro ele passa a custar 238 reais e 40 centavos, tá? Lembrando que essa promoção ela só vai até o dia 13 de julho, só vale por 3 dias, então aproveite, vai lá no site e adquira aí o seu livro. Eu recomendo realmente, se você tem interesse em se destacar neste mundo, neste universo da LECIDADE, seja o melhor, tá? Então, essa é uma excelente ferramenta aí para você aprimorar seus conhecimentos. Então é isso pessoal, o canal da LECIDADE vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí do livro, tá? Um abraço e até o próximo bate-papo aqui no canal da LECIDADE.